Vai quanto mais você vive a canção Resolva essa história, se não por você, permanece por mim. Abre o meu coração Filha. Tenho uma notícia pra vocês. Resolvi ampliar o programa dos temporários pra efetivar um de vocês. Eu sonhava muito em ser estagiária lá. Prazer. Meu nome é João Paulo. O que você faz? Eu canto. É que eu não gosto de música. Quem é que não gosta de música? São Paulo. Prédio, cimento e confusão. Você quer que eu vá contra o interesse dos clientes que estão pagando o escritório? Eu também quero hackear o sistema. Mas sendo fiel a mim mesma. Chegou na hora certa. Podem até tentar controlar. Podem até não nos entender. Só que, ó. Você vai ser o hit maker no fim. Mas é pra gente não esquecer. Que merece amor e poder. Que merece poder amar. Não se esquece, farei pra você. Vai quanto mais você vive a canção. Que o mundo muda desse jeito. Vai quanto mais você pega a visão. Que o mundo muda desse jeito. E ainda dizem que eu tô não é sempre igual.